Opa, salve salve rapaziada, muito bom dia, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo, se você é bravo de magia chega no salve nos comentários ou interroga, pra eu saber que você é dos meus Continuando a saga de como jogar, né, guia prático com um determinado campeão De Vayne agora, vou explicar as runas, builds, mecânica e tudo mais ao longo da partida, então esse é um vídeo no qual eu não vou passar as informações logo, ao longo da partida eu vou explicando tudo Se você tá com pressa, talvez esse vídeo não seja o indicado Tranquilo meu querido, minha querida, meu queridi, é linguagem inclusive, é uma linguagem revolucionária, coisa de louco Meu queridix, tem gente que fica puto que eu falo linguagem neutra, que isso rapaziada, essa linguagem maravilhosa, você não gosta? Bom, Vayne é um campeão que não tem muita força na lane phase durante a fase de rotas por conta da sua inabilidade de empurrar a rota Ela não consegue farmar os minions de uma maneira rápida, ela não tem dano em área, ela só tem auto ataque O kit inteiro da Vayne é baseado em auto ataque, então por isso a fase de rotas dela fica um pouco mais complicada Lógico, não é só por isso, a armadura dela também é baixa, a armadura base dela é baixa O range dela nem é tanto problema, tem gente que gosta de falar, ah, a Vayne tem range baixo, não sei o que O range não é tanto problema, o que é mais um problema, ela não conseguir empurrar os minions Porque os minions na fase de rota são muito importantes, eles dão muito dano XP, enfim, você consegue muita vantagem, muita pressão de rota só empurrando os minions As runas eu tô utilizando ritmo fatal, triunfo, espontaneidade, golpe de misericórdia e na secundária gosto de sangue e caçador de tesouros Sempre fique ligado no caçador de tesouros, quantas stack falta pra se pegar o ouro máximo, né, da runa Level 2, esse pai que tá trolando Hum, não vou conseguir dar chase no brown Cabeçada na parede pra sair o auto-ataque mais rápido O brown quase morreu, eu não ia conseguir dar chase ali Era capaz de eu tankar a torre, ia acabar morrendo, então não valia a pena A build eu vou falando ao longo da partida Meu Deus Matou, show Sempre alterando o target, tá Que nem eu fiz ali Quem ficou mais próximo Principalmente depois que você fechou o ritmo fatal, que você ganha mais range Isso te dá bastante vantagem nesse sentido Eu não vou lá não, porque eu quero farmar isso aqui Eles tão sem flash, cara Se eu matar e morrer, isso aqui tá worth, tá Se eu matar e morrer, tá bem worth Worth Por que que tá worth? Porque ele vai perder toda essa XP, todo esse farm Tá Eu vou pegar mais um stack disso aqui Ele vai perder toda a XP, todo farm E quando eu voltar, a wave vai tá pra mim Ele vai perder muito mais minion do que eu Então vale muito a pena fazer isso que eu acabei de fazer, tá Eu fiquei com medo de não matar o cara Mas sou bem worth, bem worth isso aqui Ó Tá vendo, ó Todos esses meninos azuis que tão morrendo Ele tá perdendo o farm, tá perdendo o XP nisso Ao mesmo tempo, ó A lane vai começar a vir pra mim, tá vendo E eu não vou perder essa XP e esse farm Ou seja, eu vou abrir vantagem de CS nele E vantagem de XP Da hora Isso aqui é uma dica geral de ADC Não só de ADC, né Mas Tô interessado Opa, tava explicando pra você Ao longo da partida Cês vão ver que quando eu vou Enquanto eu tô explicando Eu não consigo prestar muita atenção no que eu tô fazendo Ô louco Ó, peguei mais um stack do caçador de tesouros aqui, hein Ó lá Tá, então se eu cometer algum erro Por falta de atenção É porque eu tô explicando pra você, tá Que eu tenho déficit de atenção E é foda É complicado, entendeu Aqui eu quero só pegar essa XP Pra abrir a vantagem no Lucian, né Ó, cês vão ver Cês vão ver a vantagem de CS Que eu vou abrir E a vantagem de XP Se liga Ó, já tô nível 4 Ele tá nível 3 Tô com 30 CS Eu perdi alguns Ele tá com 17 Ó, ele acabou de pegar nível 4 Enquanto eu já tô na metade Então cês viram como foi Bom Agora eu vou no Lucian Opa O Brownzão veio Lucian Show Ó, fiz uma boa troca Como eu fiz uma boa troca Agora eu quero empurrar a rota A Vayne não é bom empurrar a rota, né Já falei sobre isso Mas eu vou empurrar o mais rápido que eu conseguir Por quê? Porque quando eu empurro a rota Ele não tem como ir base Quer dizer, ele pode até ir base Mas o que vai acontecer se ele for base? Ele vai perder XP Ele vai perder farming Então por isso que eu quero empurrar Eu nem preciso matar o cara, velho Então eu nem me arrisco muito Eu não vou ficar divando Eu não preciso matar ele Só de eu continuar fazendo isso aqui Que eu tô fazendo Já é eficiente, tá? Vayne funciona muito bom Muito bem contra a Brown Matei Esse é o combinho rápido da Vayne, tá? Que é o... Você dá dois auto-ataques Depois lança o E Pra já sair logo a passiva do W, né E você conseguir Dar o dano Se você quiser voltar no vídeo pra ver Uma das mecânicas da Vayne Tá vendo que é importante Você manjar das mecânicas? Se eu não manjasse dessa mecânica Eu não teria matado o Brown ali Porque eu consegui... Saiu o segundo auto-ataque Eu já lanço o E Aí... É... Eu proco, né A passiva do W já sai bem rápido Vamos daiva esse cara aqui Não quero gastar, mano Daiva Tanca aí pra mim, vai Ah, não dá Esquece, moiou Hum, que dedo O Brown chegou na hora, cara Trish, trish, trish Tudo bem Isso não foi muito bom Aqui eu tenho opções Eu posso fazer ou matar Kraken Ou o Arco Escudo Eu prefiro fazer matar Kraken Porque dá mais dano Mas às vezes eu faço Arco Escudo Quando que você faz Arco Escudo, Caps? Quando tem muito dano no outro time Quando tudo me dá muito dano E quando não tem muita Frontline Aqui tem uma Frontline Tem a Sejuane O Brown também é meio Front Rising? Não Não tanto, mais ou menos Se tivesse, sei lá Uma Fiora Top Mesma coisa aqui Aí talvez eu faria Arco Escudo Ia valer mais a pena Tá? Mas como não é o caso Porque tudo daria muito dano, entendeu? Ou se fosse uma LeBlanc aqui Sei lá Tudo fosse muito dano Aí vale a pena fazer Arco Escudo, né? Porque Precisa ficar vivo Mas no geral Você tem mais Tanque Tem mais Frontline Se fosse um Ramos aqui também Tá? Funciona melhor Você fazer Matar Kraken O que eu quero de Vayne Geralmente, cara? Algumas coisas eu quero de Vayne Quando eu jogo de Vayne Algumas coisas que eu preciso Jogar Lightning Face Do jeito que eu tô jogando, ok? Farmar bem Beleza Mas eu preciso o que? Fechar 3 itens Eu preciso pegar level 6 Pegar level 11 Que aí eu consigo 2 pontos na Ultimate Fechar 2 itens Fechar 3 itens É isso que eu quero Porque a partir desses momentos Eu começo a ficar mais forte São Spikes ao longo da partida, né? Level 6 é um Spike Fechou um item é um Spike Entendeu? Lógico que tem diferença, né? Nos Spikes Pra você conseguir Snobalar O que eu tô fazendo, cara? Não entendi esse cara não Tá muito louco Bom Pelo menos ele Pegou 2 Summoner Spell dos caras, né? Eu vou guardar aqui Ele vai fazer esse Blue já já Esse Spike Esse Spike não, esse Fechou Tive que gastar o Flash ali Pra não tomar o Stun Se eu tomo Stun eu morro Surgir bota, mano Bota pra Vayner é bom A bota você pode fazer De acordo com o que você tá jogando também Se você fez Cara Uma dica só que eu dou É se você fez arco escudo Pra Vayner Não faça bota de armadura Faz bota de Attack Speed Não faz nenhuma outra bota Sai fora Eu não quero lutar Você tá level 4, cara Os caras tá nível 6 Você tá level 4, véi Eu não quero lutar Eu não vou lutar isso aí Tá? Então se você fez arco escudo Faz bota de Attack Speed Não faz nenhuma outra bota Agora se você fez essa Matar Crack Aí você pode Até fazer uma botinha de armadura Se tiver Full AD Mas se você fez arco escudo É bota de Attack Speed Senão você não vai ter Senão você vai ter Attack Speed não, fio Se eu ficar mais quieto Em alguns momentos É porque eu tô tentando Prestar atenção, beleza? Focar um pouquinho mais O que eu tô fazendo Se você tá curtindo esse estilo de vídeo Se você gosta desse estilo de vídeo Eu vou pedir pra você deixar o like Tá? Me ajuda demais E também se inscrever no canal Pra fortalecer Fora isso Você também pode virar membro Do nosso canal Custa R$1,99 Menos de R$2, cara Bem baratinho Bem... Pra você dar uma força Pro nosso canal Já que todo o dinheiro Cudeu Já que todo o dinheiro Não veio pra mim Vai pro Mano Palmitão Quem aqui faz as Thames Do nosso canal E também edita alguns shorts Você tá ajudando diretamente No crescimento do canal Eu fico muito feliz E, mano, é bem baratinho Um R$1,99 Cara É mais barato que um bombom aí Um sonho de valsa Deve custar isso E me ajuda demais Você não faz ideia Opa Vagou Me descliquei Demorou? Fora isso Mais um recadinho Rápido Black Friday Eu tô fazendo a minha Black Friday Do meu treinamento Pra você ser meu aluno Pra você treinar comigo Eu conseguir corrigir seus erros Te ajudar a subir de elo Ser um dos meus alunos Com uma puta promoção Cara É mais de 50% de desconto Que eu vou tá dando Vai tá preço de banana Vai tá o menor preço Que eu consigo fazer Um preço bem acessível Tá Pra você treinar comigo Se você tem interesse Primeiro link da descrição Pra entrar no grupo do WhatsApp Só quem estiver nesse grupo Vai receber o link Com desconto Pra ser meu aluno As vagas são limitadas Tá Eu vou liberar poucas vagas Mas Se você estiver atento Você consegue Pegar uma delas Tá Por um precinho bem em conta Um precinho bem baratinho Tá Um precinho show de bola Aproveita Que não vai acontecer de novo Por isso que é Black Friday Tá Primeiro link da descrição Caso você tenha interesse Bom Vamos lá Vou fazer isso aqui Pegar uma pink Vamos pra lane Segundo item O que eu posso fazer Tem algumas opções Eu posso fazer Segundo item pra Vayne Eu posso fazer Espada do Rei Eu posso fazer Dançarina Fantasma Eu posso fazer Guinso Qual que é a melhor caps Depende cara Depende Isso aqui vai te dar Mais mobilidade Isso aqui vai te dar Um life shield Um pouco de mobilidade Vai ser melhor Contra tanque Também Isso aqui vai ser Muito bom Contra tanque Só que Em compensação Isso aqui é mais caro Entendeu Então você tem que avaliar isso Nesse jogo aqui Em questão Cara Eu acho Eu tô na dúvida Eu acho que eu vou fazer Espada do Rei Tá Pra me dar um life shield Pra ele ter um potencial De um V1 maior E aí no terceiro item Eu posso fazer uma Guinso Ou de repente Até uma PD Enfim Vamos ver Mas acho que eu vou fazer Uma Guinso De terceiro item Eu vou fazer botinho De attack speed Dá bastante attack speed Eu gosto Gosto de jogar de attack speed Pra Vayne Tem três top Se tem três top Não tem como nenhum Tá aqui Você concorda? Só o Brown e o Lucian Cadê eles? Será que eles ficaram lá na bush? Vão chegar aqui por trás? Não Eles foram base mesmo Dá o dash Não deu dash Né rapaz O Brown tá lá no top Eu consigo matar esse cara Eu tenho Exauch E ele tem Heal Exauch ganha Do Heal No x1 Ó o Nasus Melhor campeão do LoL Nasus Melhor campeão do LoL Muito bom Ó De novo o combinho Eu quero pegar só essa barricada Ele vai querer me lutar Olha ele não ultou Bom Minhas potes Eu tenho potes ali não Então eu vou recuperar HP Ele não vai Não consigo dar win nele Tô com bem Tô com bem mais ouro que ele Eu já peguei barricada Ele não pegou Quer dizer Ele até pegou Mas ele dividiu o ouro Eu não Tô com mais farm que ele Mais kill Tô bem na frente dele É ruim que eu não consigo Divear o cara Foda Vou formar mais essa wave Vou base Porque o Brown Já deve estar descendo Olha o Brown Tá top ainda Como é que você sabe Que o Brown Tá top Olha ele no minimapa Né cara Pô pelo amor de Deus Presta atenção aí Cara eu vou fazer isso aqui Vou pegar um pouquinho De life shield também Pra facilitar minha vida E nem eu falei cara De Vayne Tô tranquilo O game tá muito bom pra mim Tá maravilhoso Eu escalo muito bem no jogo Então eu não tenho que ter pressa Não tenho que ter É Pressa de ficar forte Né nada disso Posso só esperar E aí aqui eu tô só esperando Meu Deus É um Pyke Tank Meu Pyke tá fazendo tank Sei lá por que É um Pyke que tá fazendo tank Então aqui eu quero continuar De boa Fechar meus dois itens A partir dos dois itens Já começa a ficar interessante Três itens é Dali Armar isso aqui Mataram o mid lá O Pyke Mano eu queria Matar esse cara Mas não vai dar Então Vai ficar batendo nele Fazendo nada aqui Na bot Eu vou aproveitar Que eu peguei pressão Da lane E vou subir Subindo Eu consigo fazer uma coisa Eu espero eu né Vamos ver Vamos ver Tem gente aqui Provavelmente Vou colocar uma pink aqui Eu包 Eu falo Eu faço a pizza O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não só de Vayne, claro. O que é isso? Olha o minimapa, vê o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo no jogo? O que é isso? 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 Se ele parar meu bem, eu matei Tô com o inimigo fechado já Mistério não vai ver aqui Tá batando Tá batendo, só o botão tá batando ouro Tá na hora A energia é sempre boa, tá? Mais avançada Buscar essa coisa Agora que nem eu falei, eu vou fazer aqui Isso aqui Eu falei que eu vou fazer aqui, isso é isso que eu vou fazer Isso é o próximo í Comba muito bem com a passiva do W Você não vai ficar indo muito em outra rota Bane até dá pra você splitar um pouco, porque ela é um campeão muito bom em 1v1 Mas eu não aconselho você ficar splitando muito, viu? Em alguns casos pode até valer a pena, mas No geral não Nazão Fazendo jus ao melhor campeão do LoL, né? Muito bom Amo o Nazo no meu time, adoro Campeão super completo aí, super show de bola Beleza Beleza Hum Meu Deus Acho que eu salvei o cara Eu acho que eu salvei o Ryzen esse pá Mas cadê a Evelyn, velho Pra matar o cara ali Eu acho que eu salvei o Ryzen com o meu E, né, mano? Parece que tá com uma menos no meu time, não parece? Enfim, acontece Foi my bad, foi my bad Esse item também aqui, isso aqui é quebrado, né, velho? Essa porra desse item Fiquei preso Fiquei preso Tudo bem Errei, errei Entreguei, essa fight foi my bad Essa fight Essa fight eu trollei Pra que ela rouba? Nossa É Uau Pô Esse aqui foi pai foi cot Tchau. 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 Alô, som, som, meu Deus do céu, velho. Quanto será que cortou muito, velho? Bom, vou ver no replay depois, cara. Porra, tomara que não. Eu falei coisa importante pra caramba aqui Meu Deus Alô Ainda bem que meu mic novo vai chegar Meu Deus, minha Evelyn tá trollando Meu Deus amado Cara, eu tô bem forte agora Fechei meus terceiros itens Então tipo, é só a gente grupar Eu mato todo mundo A gente ganha o jogo, pronto Eu vou só meter uma QSS aqui pra não Acontecer de eu morrer à toa Pra não ser pego por algum CC ali Tipo, da Sejuani E morrer à toa E tá de boa E tá de boa Ainda bem que eu vou trocar de mic Meu Deus do céu Vejo a hora desse novo mic chegar Tá de sacanagem, velho Meu Deus do céu Vou chegar lá Não era tempo Não era tempo não Agora tem que ficar olhando pro lado Pra ver se o mic tá funcionando Dá pra fazer Baron, mano Vem cá, vem cá Vem Baron, vem Baron, mano Tem que pôr o pano Pôr na mesa, velho Senão ninguém faz nada, velho Meu Deus Ficou esperando alguma coisa acontecer, tá ligado? Vem, vem, mídia Mano, vem, mídia Mano, vem, mídia, cara Que recuar o quê, velho Vem logo, mídia, rapá Bora, 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 bora Eita, lasqueira Esse Rise é bom É assim que se carrega de Vayne, hein, rapaziada Você luta, mete a mecânica E vai pro Dali, velho É isso, rapaziada Não sei se cortou muito o meu áudio Mas Eu tava explicando ao longo da partida, velho Só que meu mic deu uma cortada Eu não sei há quanto tempo tava cortado Porque Só vi aquela hora Espero que não tenha cortado muito o meu áudio Porque eu tentei fazer bem explicativo, cara Se cortou muito, eu faço outro Não tem problema Mas é isso GG, rapaziada Será que a gente deu dano? Vamos ver lá Vamos ver se a gente deu dano Vamos ver se a gente foi eficiente no jogo Vamos ver se a gente Fez valer a pena Carregando Se puder deixar o like, você curte esse estilo de vídeo Puder deixar o like e se inscrever no canal Que eu tô sempre postando vídeo nesse estilo Agradeço A moral E aí 32k Deu bastante dano, hein É isso, rapaziada Esquece de deixar o like e se inscrever no canal Forte abraço Falou